Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul Para fazer uns cortes diferentes, porque não tem nada Olha o Chiru de vez que eu chegava, vamos fazer um corte diferente Vamos analisar, vamos ver o que dá para fazer um troço bem caprichado Uma coisa bem amagualada, né? Que é para o canal do homem, né? Indiada, eu trouxe esse homem aqui para churrasquear, claro, né? Tem que ter, vamos churrasquear junto Mas para tirar algumas dúvidas A gente não tinha feito um vídeo ainda assim, nesse formato, nessa maneira Churrasqueiro, assador versus açougueiro E por que eu estou fazendo isso, Indiada? Porque cada corte em cada região muda E aí eu, às vezes eu faço a ripa E hoje a gente vai falar muito em costela E até de repente vai estender um pouco do vídeo É diferenciado, até para vocês entenderem mesmo Cada região, e aí o Léo vai me auxiliando Porque eu sou churrasqueiro Assador Não sou açougueiro Não, não, vamos lá Vamos determinar a função Então a gente trouxe aqui, Indiada Eu pedi lá para o Léo fazer lá e separar já durante o dia Até para vir churrasquear comigo A costela Claro que eu não peguei a costela inteira, Indiada Ficaria mais fácil de visualizar, né? É melhor, para a pessoa entender de onde é que sai Cada parte ali na costela, né? Mas a gente vai aqui e vai fazer um serviço melhor Pegar uma tirinha de cada para simplificar E outra coisa que eu ia te perguntar O pessoal tem dúvida Eu me baseio muito pelo O conto do assador, né? Os mitos do assador De boi velho e boi novo Porque tem densidade da gordura Gordura amarela significa boi velho ou não? O que tu acha, né? Vamos conversar Não combinemos nada Já está tudo aqui Geralmente o pessoal diz que é boi velho Também, pode ser A maioria tem bastante carne de vaca também, né? Carne de vaca depende da... Mas daí está no tambo, né? Naquele que eu falei Isso E carne aí vem com a gordura amarela mesmo, né? Tima, tu falar nisso, tu viu Até dei uma reportagem aí Não me lembro qual é a emissora Que acho que até os índios Vésse expressaram mal Os bichos estavam Ah, estão vendendo o bicho morto Mas claro que tem que vender o bicho morto Claro, com certeza Tem que ser Mas não é Que o bicho de repente tinha morrido lá no campo Por doença E os caras estavam carneando igual E vendendo o bicho Sem saber porque o bicho tinha morrido Ah, mas tem muito... Tinha... Hoje em dia, não sei Mas antigamente tinha muito isso aí, né? O pessoal morreu, boi no campo E assim, por... Não sabia que doença que tinha Eles carneavam e vendiam Sem ir embaixo Ah, e ela estava no tambo Isso Com certeza Outra coisa que eu queria te perguntar, Léo Não sei se tu concorda comigo Eu falei Até em alguns vídeos aí Eu falei E até na questão da lebre com o coelho O pessoal me chamou ali E perguntou O coelho é mais macio que a lebre Porque a lebre vive no campo Sim Então vive troteando Eu, no meu pouco conhecimento que eu tenho Como assador Eu acredito Que, pelo que me falaram também Eu já comia carne de lebre Sim E ela é mais firme que a carne de coelho Que é confinado E aí já tem gente que diz que a carne do boi Do campo é mais macia do que do boi confinado Cara, depende, cara Depende O que que tu acha, Antônio? Não, assim A carne do boi do campo É que depende da pastagem que o bicho come, né? Tá, não Mas eu digo assim Tu não acha que a carne Por ele trotear mais Ele não é uma carne mais firme Por ele se exercitar mais Cara, depende Porque a lebre tem esse diferencial Sim Porque ela troteia demais ali E tá sempre, né? E o coelho tu já come Que eu fiz ali Já fica bem similar ao frango, né? Sim E aí era uma dúvida até do pessoal, né? Da endiada Cara, eu acredito que não, cara Eu vou discutir A gente ia muito A gente comprou gado, assim De campo, de fora, assim, sabe? Quando eu trabalhei em outra soa Que eu trabalhava Nesse mercado Trabalho agora aqui E a carne, cara É super macia Entendeu? Então vai mesmo é da alimentação Vai da alimentação Vai da raça do bicho, entendeu? Quando vê um boi velho Alguma coisa Daí a pessoa confunde, né? Sim, sim Aí confunde, né? O boi velho automaticamente Não sei se eu tô certo Mas me corrija Ele tem o osso mais denso, né? Tem, com certeza Não é que nem uma novilhazinha Um bichinho novo, né? É diferente Porque até naquele vídeo Que eu fiz das costelas Eu falei ali Do ossinho mais fininho Não tão denso, né? Mais uniforme Sim E aí teve gente Que ficou com dúvida Não Mas... É, um boi mais velho Com certeza Vai ter os ossos mais largos, né? Mas vai estar Tem mais idade, então E mais denso, né? Claro Mais grosso, né? E a gordura Eu acho que também É uma gordura diferenciada Será que não? Um pouco mais densa Mais densa Depende É que tudo depende, né? Sim, sim, sim Depende do animal Mas o cara vai buscar no ossos E o cara não tem como saber, né? Sim, é E a maioria A gente anda no mercado Mas não Ninguém tá carneando o boi É Que nem nós lá no nosso mercado A gente procura ter um boi sempre de qualidade Da mesma qualidade, né? Sim Portanto que tu pega a carne com nós lá É sempre... A gente procura sempre Pra manter um padrão de carne, né? Sim, dentro daquele padrão Não, não adianta A gente tem um cara que ele compra Ele vai, busca o gado na fronteira Né? Leva o purfigo Carneia Mas é sempre o mesmo padrão Até eu te mostrei já uns vídeos, né? Sim, sim Não, botei no canal É sempre o mesmo padrão Não te cai, né? Sim Não adianta Então tá, vamos falar da moça, da costela Deus do céu Vou deixar uma coisa clara aqui, Léo Sim Também falando O pessoal tem muito Indo pela parte técnica, vamos dizer assim Ah, dianteiro, traseiro Porque a amiga faz parte lá do traseiro Mas na realidade o tórax é uma coisa só da vaca O bicho é um só? O animal é um só O bicho é um só Então a costela, seja do dianteiro ou do traseiro Uma vem da outra Sim, é uma sequência de pedaços ali, de peças, né? Sim É uma sequência Mas na realidade é diferenciada ali Tu faz só por causa do corte mesmo De separar o dianteiro do traseiro Tem que ser Tu tem um boi inteiro Então tu tem a opção Ah, eu quero comprar um meio boi Né? Então tu pede um Pede, vai pedir meio boi Vai pedir metade do boi Sim Daqui a pouco tu pede Ah, eu quero só o traseiro Ah, isso que eu ia te perguntar Tem a opção de pedir só o traseiro Tem a opção Daí depois diferencia só os preços, né? Sim Ah, daqui a pouco eu quero só a chuleta Que eles chamam, tipo, o alcatrão Que a gente chama Pois é, mas é isso que eu ia te comentar Eu vendo aí, tem muitos A ripa mesmo, eles não têm Eu vou mostrar Que é ripa pra nós Sim Não tem Inclusive nos desenhos do Google Não tem ripa Não, eu não vi ali Não tinha visto isso ainda Agora que me falou hoje Eu fiz aqui É, tu procura ali Não existe ripa da chuleta No desenho Nos desenhos de corte No Google Não existe ripa da chuleta Sim E a costela Muitos desenhos que eu vi ali É considerada a ponta da agulha Que a agulha pra mim é pescoço Do boi E não tem nada a ver com a costela Sim, é É, cada região tem um nome É complicado Hoje a gente vai falar De um tipo de carne aqui Só que daqui a pouco Lá pro Rio, São Paulo Bahia é outro tipo de nome Mas é bom A gente vai agora Que mostrar aqui Não, e até pra eles terem uma noção De onde sai Porque muitos me dão Ô Chiru velho Eu quero esse corte Mas como é que eu peço pro açougueiro Da onde é que vem essa peça Pra mim pedir uma ripa A ripa muita gente tinha me pedido E o pessoal não sabia Foi pedir o açougueiro O açougueiro não sabia Por quê? Porque é de outra região Sim Então Mas vamos lá então Vamos lá que Eu vou começar pela ripa Pode ser Deixar claro que a gente pegou só um pedaço A gente não pegou Bom, tá aqui a ripa Olha a indiada Essa parte aqui já pega o vazio Já lá embaixo A parte de baixo Tem menos osso É, quase não tem osso Aqui só uma casquinha Olha a indiada Uma manta de gordura Só carne Carnuda Léo Pra explicar aí Pra indiada Que não tem conhecimento E até pra pedir o corte Da onde é que vem esse bicho aqui No boi Essa aí vem É uma parte do lombo A gente tem o lombo do boi Que é a parte da chuleta Aqui no sul A gente chamando Ela vem no segmento ali do lombo A chuleta é lá em cima Isso, é A chuleta é nessa parte aqui Sim, já no micoco Na costela do bicho lá em cima É, na parte de cima Isso Daí a gente divide ela aqui E essa parte A comprida toda Que ela vai sair maior Uns 5, 6 quilos É a parte da ripa Seria Eu vi ali Parece que é o filé da costela Eles chamam Isso Seria o filé da costela Seria o filé da costela Que atira fora A fora a gente pegou um pedacinho Mas seria Isso O filé da costela Então é a ripa aqui Que a gente E aí na sequência Que vem a janela A sequência vem a janela A janela Vamos lá Então a janela é esse bicho aqui Léo Isso É a janelinha Já Usou assim Mais uniforme Retinho Mais fininho Mais chatinho Ó Aqui o Um matambre Ó Bagual Tá Essa aqui tem que estar magrinha Lembra que você é uma costela Esse é um boi Nossa Um boi gaúcho É uma costela gaúcha É uma costela gaúcha Não Tá, beleza Não é do Mato Grosso Não é do Mato Grosso É nosso mesmo Nossa aqui O ossinho ali no término Mas eu já Ele chama de minga Que tem esses ossinhos aqui Né É A gente chama de minga aqui Porque A gente identifica a minga Porque é a costela que tem um ossinho mais Esse ossinho branquinho Ó É um ossinho mais inteiro É meio arredondado Até na diagonal É Quando a gente chega nessa A gente corta ali na janela ali E tem E já sai com esse ossinho branco aqui Já é a parte da minga Que a gente chama A costela minga aqui Que pra mim é ponta Seria já no peito do bicho Quase aqui Isso é Pra algumas pessoas é ponta Na verdade Sim E aqui A gente vê nos ossinhos A costela ponta Pra mostrar Isso é Mas tu cortar no corte mesmo Pra você identificar o certo mesmo Essa é a costela minga Essa é a minga Que vem então Vamos dizer E essa é a ponta É o final daquela Isso Ó Aí já dá pra dizer Que a densidade do osso É bem maior, né Quase não tem divisa aqui Não, não tem É que é um osso mais inteiro É Dá pra ver que nem Nem dá pra marcar Não Né E aí Essa aqui É a finaleira já Na pança do bicho Aqui vamos dizer assim Na ponta aqui No peito Sim É isso aí É isso aí É isso aí, Diada Nós vamos amassar isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Não vai ficar só Mostrar como é que vai ficar, né Mostrar a corte A corte pra vocês E nós vamos amassar E vamos churrasquear E vamos falando até De coisarada De corte À medida que a gente for Provando também A gente vai Vai determinando Cada corte pra vocês E dizendo como é que tá, né Porque às vezes Um boizinho mais magro Também não fica tão suculento Por causa da gordura É E aí vai Vai todo esse processo aí Mas Tchê, mas Essa aqui tá A interspecial A interspecial A ripa, né Olha aí Essa aí Essa aí eu vou engraxar O bigode, né Eu tenho um pouquinho Mas Tchau, Diada Já voltamos aí Nós vamos amassar esse bicho aí Tá E aí, então Valeu Buenas, Diada Tá aí os cortes Tudo separado Espeto por espeto E eu vou só no sal grosso Da Gonzalo aqui Agradecer A Gonzalo lá Que apoia aí o canal A Produx também Que tá sempre com a gente O defumador Pensou em defumador Vai ali Vou deixar aqui na descrição Defumador bagual aí Não precisa mais comprar bacon Costelinha Nada Faça tudo em casa Do teu jeito Sabe de onde vem o produto E aí Eu tiro mais só Só no sal grosso, Diada Ponta Ripa Vai tudo no sal grosso Aí Não vou usar Tempero Só a moda grossa Tá Então é isso aí, Diada Vou salgar o bicho Vamos pro fogo E aí depois vem pra gente Provar junto Buenas, Diada Tá aqui os bichinhos Tão aqui Tão que Tão Nós vamos tirar Uma por uma Eu vou tirar com vocês aqui E vou tirar A ripa primeiro Aí Olha só Minha tábua correu Olha aí Dá uma olhada Tirar a lasquinha aqui Com vocês Pra ter uma noção Aqui ó Ó Tá, Diada Eu vou fazer uma boquinha aqui Com os convidados aqui Daqui a pouco Chamo vocês Pra tirar o restante ali Já volvemos aí Buenas, Diada Já tô aqui ó Começou alargado Ouça O bichinho ali ó Ó Isso aqui é a janela Tá, Diada Aqui tá A ponta Que seria a minga Aqui a ponta mesmo Tá E aqui é a nossa Do dianteirinho Eu peguei um pedacinho Do dianteiro ali E eu vou Nem sei Vou seguir pelo cronograma Aqui Vamos O Chiru já tá dando Enrolado Tô meio uma coisinha Tô assim O Léo também Deixa eu bater aqui Aí Diada Olha só Será que não tá Tem Tem ó Uma capinha de gordura Ali ó Ó Ó o matambre Aí ó Tá bonito bicho Tá bonito Vamos ver aqui Diada Deixa eu vir pra cá Ó A ripa já foi toda Deixa eu puxar aqui Ó Vamos Vamos tirar uma vasquinha Aqui Diada Pra gente começar a brincar Essa aqui tá mais passadinha Tá mais magrinha Né Léo Bonita Tá na boa 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 Chega aí Léo Ficou só eu aparecendo Chega aí Chega aí Chega aí Tá aí a costela aí ó Chega aí Vamos tirar aqui ó Pra gente pegar Um mocinho e bagual também Mas tu tá louco Olha aí Lembra do que a costela é gaúcha né Chega aí Aí ó Até vou deixar o Léo cortar aí Com vocês aí Posso aqui? Aí pega o garfo aí Dá licença então Olha aí ó Vou cortar a costela aqui Eu vendi pro cheiro né Olha aí Coisa mais linda isso aqui Olha aí Mas dentro Tu viu o suminho ali dentro Ali? Vermelhinha né Olha aí No ponto né Ela tá mais magrinha Mas a suculência mantém né Não tem como né Ela tem a gordura no veio dela né Olha aí ó Assumiu o posto do Chirô Agora pra cortar a cara Olha o matambizinho Aí O matambizinho Tá macio hein Tá, tá macio Eu vi Eu te vi no corte aqui É Na puxada ali Eu já vi ali Tem o durinho Que é do torradinho É Que tá mais fininho Mas esse aqui tá mais grossinho Aham Olha aí Não mas vamos tirar Tira uns miúdo aí Pra nós provar junto aí Aí nós damos Damos uma segurada E vamos pra outra Pro outro corte Olha aí Show de bola Vai Meu Deus do céu Olha aí Vai tá soltando osso também Vai Mas barra é verdade Tem que ser bom Chirô Tem Olha aí Então tá Gruda aí Gruda aí Ó Peguei com nervinho Ó Ficou pra ir se matando Hum Até tirei o nervinho fora Hum Mas tá boa Boa Agora Tô de boneco Agora Boa Tá Saborosa E Suculenta Bom Eu tô de bigode Mesmo Suculenta Tá A Indiada Já voltei um aí Olha aí Já voltei um aí Boa Então vamos na Minga Pra mim é ponta Mas antes da pontinha Ali Indiada Passei ali a pimenta pro Léo Ali A chimichilha da Gonzalo Ok Aí beleza Ele comeu tranquilo Aí passei a pico de gala Ele tá Cortinha Aí passei o protótipo ali Da pimenta do Chiru Que o Emerson lá da Gonzalo Vai fazer pra nós Aí o homem tomou um suador Teve que se gelar Tá lá pingando Pega lá Olha lá Ele deu pra querer É muito forte Mas eu fui Fui duas vezes Mas tu tá louco Vai ficar boa Pra quem gosta de cometa Mais Né Mais picante Vai ficar boa Mas tomou um suador Tá louco Aí Indiada Costela minga Ou ponta Eu chamo de ponta Aqui Vamos lá Eu vou tirar o matambresito Aqui ó Ó Só pra gente beliscar aqui Deixa eu ver aqui o bichinho O matambres sempre é mais seco Tá Indiado E eu tô só na lenha ali ó Aqui é matambres também Ó Mas aí tendo a gordura ó A diferença que faz ó A gordura é que manda na carne Ah mas Chiru ficou mais seca Mas a suculência Tá na gordura Se tu tiver ali Ah Chiru Eu tenho uma Uma Peguei uma costela com Aqui ó Peguei uma costela com uma capa de De matambres Gordura Aí vem do osso lá com a gordurinha Já Ajuda bastante Indiado Vamos ver aqui Olha aqui ó Ó E aí o Chiru vai A minha faca aqui Já Deu uma judiada Na minha faca E essa aqui já é a ponta Indiado Ó Olha aí Deixa eu botar ali Largado E tirar isso matambres daqui Aí Tá bonita Tá no ponto né Aham Olha aí Esse aqui é o matambres Ele vem com a capinha de gordura ali por baixo A minha faca tá me abandonando Dá uma chairada bagual nela Ó Aqui já tá melhor o fio Aqui já tá melhor o fio É que ali pega a capinha seca também né É não Não adianta Não tem mais Não tem mais fio de matambres né Sempre fica um pouco mais firme Fica um pouco mais Ó Mais durinho Um pouquinho Não adianta Aqui já é o nervinho Já pega pra Pra parte Do nervo ali ó Que eu digo pra vocês Do Da ponta ó Aqui tá o nervinho Ele já vai pro ossinho Olha aqui o nervo ó Por isso que eu digo a ponta já né Esse nervo vai pra onde? É na verdade aí começa a pegar aquela parte do Aquele ossinho branco né É aqui já né Onde é aquele nervinho ó A cartilagem né Por isso que é a parte da minga né Sim É na realidade já vai Já pega a ponta mesmo Isso é Já vai pra ponta né E aí a indiada chama de minga né Não tem a carninha ó Aqui a carninha tá macia ó Mas é É o Ali já pega o O nervo né Isso Isso É aquela cartilagem Abre a crita É ali ó Ó Mas é isso aí indiano Aí Léo Você gruta? Vai numa pimenta ou não? Passa a pimenta? É legal a pimenta É Eu só adoro É o chato Eu adoro Aí já voltei Vamos provando outro aí Tá macia Tá macia Vamos levar macia Boa Boa Tá boa Tá suculenta Adão 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 Boa Banas e diada Vamos finalizar o vídeo então O Chiru vai tirar a ponta E eu vou tirar o O dianteirinho junto Aquele que eu peguei ali Vou tirar os dois pedaços Aí ó Tá Vou lasquear esse aqui com vocês Vou tirar ali que não vai ficar uma baguada Esse aqui Essa aqui é a ponta mesmo Viu indiano É a ponta que eu chamo ali Depois da Daquela de peito Eu chamo essa aqui de ponta Tá Ó Essa aqui é a A legítima ponta Vai lá embaixo lá Do bichinho Tá aí ó Tá Pra quem gosta Então Ó A costela a ponta E vou tirar com vocês Aqui o O dianteirinho também O dianteirinho Tá suculento também Vou tirar aqui Já dá pra ver Porque já pingou aqui Ó E aí nós vamos Ó Não quer nem Tá Não quer nem ficar no espeto Não Não Olha aí Ó Suculento Ó Bichinho Bão Então Aqui nós temos A do peito mesmo Finalzinho já Eu digo do peito aqui Mas Finalzinho E aqui a do Do dianteiro Eu vou E aqui a gente tem que Desmistificar né Porque O pessoal fala Ah Seu a ponta Você não é boa de assar Não Não é que seja boa de assar Ó O pessoal tem que Tem uma Uma manha pra assar né Chiru Tem um jeito pra assar Tem Tem um ponto né Ela fica boa Ela fica boa Quanto uma janela Quanto uma ripa Não tem Ela vai ficar boa igual Só tem uma manha de assar E tá aí o Chiru Pra ensinar a galera Eu sou assador Eu sou assador né Não tem Aí endiado Ó Essa aqui É a ponta mesmo O peito Não vamos Eu não Não vou dizer nada Pra vocês aqui No sentido de De Ah Não compra a ponta Ou A ponta é Dura Como o Léo falou agora É uma Questão de tu Não ter pressa É uma carne suculenta Aqui tá Do dianteiro também Que é uma carne Mais magra Mas se tu Suber o ponto E quem olhou de fora Diz Ah Chiru Tá torrado Ó Secou Mas olha aqui Aqui dentro Suculenta Fica salgada Ali por fora Fica aquele salgadinho Torrado Gosto da fumaça Não é não Borrar Defumadinho Dá o sabor Não é Chiru Dá o sabor É como eu disse Eu não sou açougueiro Não entendo de corte Eu entendo de assar E fazer a boia Aí ó Eu tenho até um Ó Um gordinho aqui Indiada Vou finalizar aqui com o Léo Vamos provar os dois aqui Não Vamos provar Vamos provar Aí Essa aqui é a que sai do dianteiro Essa aqui é do 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 peito ali A ponta Top Hum Torradinho Eu gosto Torradinho Vou falar Hum Tá muito boa Muito boa Essa brosa Hum E eu digo Não tem nada Não tem nada Todas as que a gente A gente comeu A gente provou ali Tava ótima Top Hum Bom falar Porque o pessoal Tem mania de uma Ah O que que é uma carne dura O que que é uma carne macia Não Mas não é que é dura Tem carne que é firme É Tem diferença Uma carne que é Macia Que tu come ela E ela se Né Se desmancha a fibra dela E tem a carne que ela é um pouco mais firme Não é que ela seja dura Né Ela é uma carne um pouco mais firme Ela é macia Mas é um pouco mais firme Né Em cima Que é propício do corte Também É Tudo isso né Então tá Andiada Eu vou deixar vocês Com um chinchado Quebra pucela aqui Tá Que o patrão maior Abençoe vocês grandiosamente Um abraço aí a todos Tá aqui o O meu amigo Léo Além de ser inscrito Aí faz parte da família É um grande amigo Tem o Teteu ali Que também tá deladito Ali não Quer aparecer É meio time Mas também me atende Lá no açougue No ponto certo E agradecer Agradecer vocês Espero que esse vídeo Tenha tirado algumas dúvidas Aí da Andiada Que ficou De corte Alguma coisinha Mas na sequência Se ficar mais dúvidas Faz outra Na sequência A gente vai Produzir uma Uma coisa mais elaborada Assim Pra mostrar É que não tem muito Abre ação É Não tem Não tem Tá Abre ação Pode dar uma maior Abençoe a todos Tchau 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 Abraço